E aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, já vai deixando aquele like, compartilha, se inscreve no meu canal aí galera, pra dar uma força aí pro meu canal. Então eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, meu marido e Luan, é um desafio que eu pus pra eles, será que eles vão conseguir? É um desafio que todo mundo já fez, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Eu dei um minuto pra eles, a hora já tá passando, hein? Eu dei um minuto pra eles procurar um negócio, pra ver se consegue arrancar. É isso daqui, ó, é essa jarra, a caneta tá aqui dentro. Ele não pode, eles não podem pôr a mão, enfiar aqui a mão pra arrancar essa caneta. Eles têm que arrumar um plano pra arrancar essa caneta daqui de dentro. Eu sei como que faz pra arrancar. Eu sei como faz pra arrancar essa caneta daqui de dentro. Ó, acabou o tempo. Cada um tá com um aqui. Eu vou virar a câmera. Vai lá, tira pro pai. Eu vou, gente, eu vou virar a câmera aqui e acompanha aí, viu gente? Não deixa deixar aquele like e curtir lá, viu? É aí, galera. É aí, é aí. E você, amor? O que que você arrumou pra poder tirar? Isso foi um minuto que você conseguiu arrumar? E você, Lu, o que que você arrumou? Peguei no colar, no prendedor e esse cabo. Isso tudo pra tirar isso aqui. Eu, ó, agora pergunta pra mim. O que que eu faço pra tirar isso aqui? Eu me tiro esse treco, velho. Então... Vamos ver. Eu vou dar pra ele aqui, vamos ver. Peguei no nariz. Você, vamos ver, amor. O que que você vai conseguir tirar isso aqui? Ah, não vai não. O negócio tá virado. Não vai, não. Pode tirar? Vai? Tá, agora é só a hora. Você não conseguir. Você não pode pôr a mão. Não vai pôr a mão. Não pôr a mão. Não pôr a mão, que senão não vale. Vai, 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 vai. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Se ele tirar essa caneta, mano... Não! Se ele tirar essa caneta, eu tô fodida, mano. Aí acabou a brincadeira. Não vai dar. Eu tô com medo, gente, de eles conseguirem arrancar. Eu tô com medo de eles conseguirem arrancar. Só tô medindo. Eu tô com medo de eles arrancar essa caneta e aí perdeu a graça. Não pode pôr a mão, Luan. Ah, pode pôr a mão. Pergou. Puta que pariu. Tá brincadeira. Gente, infelizmente Luan ganhou um ponto. Ele, fã, fã, não conseguiu. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Peguei no flag, ó. Não pode. Então, Luan está com um ponto. Ele conseguiu tirar com um prendedor. Mas ainda não é o prendedor que tira essa caneta. O prendedor descartou. E aí, moça? Tem só isso mesmo? É sério? Você vai tentar tirar com isso aí mesmo? Então, eu tô na mesma coisa que ele, porque eu também tenho cabo, né? Então, eu vou... Entenda que seu cabo. Eu vou lá, vou tirar. Vou lá sair aqui. Eu só quero ver. A Ketra só tá quietinha. Mas não é com o prendedor que tira não, tá, gente? Só pra lembrar, tá? Você vai ter que virar a caneta pra dar um jeito de enxergar. Não pode pôr a mão. Tô ferrado também, ó. Nossa, como que diria que esse traque aí, velho? Pode aditar, amiguinho? Pode aditar, amiguinho? Pera aí. Vai, Luan. Ah, eu vou tentar virar a jarra. Não tá dando um negócio. Vamos lá, né? Vai, Luan. Não dá certo, não. Eca, você não entrar. Não entra o negócio. Não, o negócio... Eu quero... Ah, a mão, Luan. Eu nem tô relando. Até que eu tô pensando... Tava deixando o meu frenético, um negócio... Não é? Ah! Não, bem, ó. Me vem. A mão só que usava colar. O colar é o mais fino que tem daqui. Ih, moça, tá feio o negócio mesmo, hein? Tenta, tipo, virar, tipo, a parte do quicho dele. Sabe? Nossa, claro, claro, eu consegui. Vou pegar as piões aí. Se não, não chamou. Filézão. Tchau, mano. Tchau, mano. Será que o vídeo vai ficar meio longo, hein, gente? Cosa, tá. Vai dar trabalho pra ele todo. Isso, tchau, tchau. Opa! Hello, amoura. Hello, amoura. Agora, agora, agora vai. Agora vai. Vai ser de firmeza. Agora vai. Vai, não. Foi. Volta, fogo. Vai, 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 que você consegue. Mas não é assim também, não. Vai, vai. Mas não vai conseguir. Ué. Então tinha que conseguir, né, não. Não tinha que conseguir. Nossa senhora, gente. Olha isso. Ah, mas não tem que... Entendeu? Entendeu? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como que se faz pra arrancar a caneta. Da realidade. Porque não é compreendedor. Então, eu vou mostrar como que se faz. Vai, Luan. Mas vai derramar. Fechou. Já encheu? Vou encher. Gente, ó. Essa jarra de água. Eu vou pedir pro meu editor, né? Legal. Colocar a água aqui dentro. É pra caneta subir. Mas vamos ver. É assim que é a caneta que conseguir atirar. Sem pôr a mão aqui. Vai. Vai subir porque é mentira dos caras. Não vai subir. Tem que colocar mais água. Ih, legal. Tem que colocar mais água. Ih, gente. Tem que pôr mais água. O que é a jarra de água? Não tá subindo a caneta. Então, gente. Ele buscou mais água. Vai lá, Luan. Vamos ver se ele vai subir. Tá foda. Não vai subir. Minha dada. Não fala isso. Vai subir. Vai subir. Subiu. Pode pôr mais. Pode pôr mais. Ele vai sair. Pode. Pode pôr. Subiu mesmo. Adi, Luan. Só que aí, como a minha tem uma curva. Aí, ó. Subiu. Era só pegar, ó. Já era. Sem pôr a mão. Mas eu ganhei do que, gente? Tá, tudo bem. Mas só que a realidade do jogo é essa. Era colocar água que a caneta sobe, ó. Você não precisava nem pôr a mão na jarra, ó. Tá dando? Só arrancar. Já era. Isso é verdade. O que ele fez aqui, gente. Segue o exemplo aí, ó. Essa brincadeira eu vi na internet. Eu ia pegar pra fazer com eles. Olha, nem abaixa. E ele conseguiu tirar com o prendedor. Olha, eu falei até errado. Misericórdia. O prendedor, ele conseguiu arrancar. Aí, ó. Aí, gente. Aí, ó. Eu queria ver essa graça de vocês. Eu sei isso aqui, ó. Estraga a graça deles. Tá bom, gente. É isso aí, galera. Então, fala como que você fala, Luan. Se inscreve no canal pra fortalecer aí. E dá o like. É isso aí. Música Tchau. 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 Tchau.